Quando vocês quiserem, mete bronca Vou abordar alguns assuntos aqui Que pode ser que venham a ajudar vocês Teoricamente Fazendo também uma linha cronológica Do nosso tempo Da cultura do hip hop Do Brasil, beleza? Então é o seguinte Aqui na nossa aula a gente vai abordar hoje Vou mostrar alguns livros pra vocês Beleza? Que logo mais assim que voltar As aulas Que elas estão sendo feitas ainda em casa Espero que vocês possam estar praticando E desenvolvendo Cada um na sua casa Na medida do possível Mas esses livros que eu irei mostrar aqui logo mais Também serão Apresentados nas aulas Nas oficinas Beleza? Sou arte-educador, arte-orientador Das oficinas de break Danças urbanas Beleza? Então é o seguinte Aqui eu tenho um livro Beleza? Esse livro aqui É do Casey Wan E o Raul Dias Hip hop Cultura de rua Então é uma biografia Que o meu balcão foi assinado Por ele mesmo Inclusive foi um evento que aconteceu Na casa do hip hop em Diadema Lá no Taema E aqui Tem algumas fotos Né? E essas fotos São de algumas Gangue de break Né? Vamos dizer hoje Crew Ou grupo Mas o original Bem de falando aqui São de algumas gangue de break Que fizeram e fazem história no Brasil Beleza? Então é um dos livros também que Acho bacana Falando de oficina de break Então estamos aqui Pá Aí é o seguinte Quem tá na capa Você sabe Quem aí conhece E aí Aqui tá ainda hoje Né? Então é o seguinte Aqui nós estamos aí Taio de 30 anos Mandando a lenda Deve tido a oportunidade De conhecê-lo Ou não Só ter Um livro também Enfim Um livro interessante Teve aí Ó O autor e escritor É o Gil Mioshinaga É da Shurkent Né? Beleza? Falando de dança Também A gente não pode esquecer De dizer Do nosso brother Nelson Triunfo Do sertão hip hop E também O espírito que fez O livro É que traduziu E isso nada Shurkent Shurkent Né? O senhor da Faga Também aí Daço Triunfo O livro também Que também fala da dança De uma linha Que nós temos também Trabalhada nas oficinas Que é do Soul Funk Né? Aí agora aqui Que nós temos o que há As danças Hip hop Funkstyle Tiago Negraxa Escreveu esse livro E por honra Aqui tem Também a assinatura Dele Que ele inaugurou Já fez Já vendeu uns exemplares Aí desse livro Né? Que ele também Fala também Das histórias De pessoas Que fez parte Faz parte aí Da Da trajetória Inclusive tem até Um pouco da Do meu nome Da minha pessoa Aqui no livro Também é legal Interessante Beleza? Aí aqui Deixa eu ver Um outro livro Também aqui Isso também ganhei Foi presenteado aqui Aí a galera De lá De Campinas Tal Fez pra ver Esse livro Foi autografado Que é a galera Da A Ana Cristina Né? E o Ricardo Cardoso Que é o Kiko E eles também Tem Influência Pela cultura E fizeram Essa forma De Junções De histórias Que colocaram Nessa prática No livro E aí O que eu estou Dizendo pra você Eles fizeram também Parte da organização Do BOT Brasil Campeonato que Teve aí Aos anos Então pra gente Não alongar Muito a nossa história Sou Né? A história Que começou lá No mapa Em frente Lá da 1924 São Bento Né? Com muitas Gangues Que se passaram Por lá Um do que Se proliferou Aí através Do MC Rap Para Nosso Brasil Né? As histórias De como Ela De repente Se interessaram Pelas Ganças Urbanas Né? Hip hop Front style Que está Ligada A cultura Né? E Organização Também Sobre Os Eventos De Dança De Rua Que é Uma Das Linguagens Que Nós Também Fazemos Então O que Acontece Se o universo Desses livros Tem as informações Que estão pertinentes Beleza? E Super interessante Depois Eu creio Que de repente Eu vou tentar Indicar isso Pra vocês Nas oficinas Ou da fonte Pra que vocês Possam ter Né? Esse livro Aqui Ele já tem A segunda edição Dele Falando De uma Outra Geração Também Né? Sobre O Breaking Ok? Aí o que acontece? A minha história Dentro dessa história Dentro das histórias E da trajetória Que tá dentro Das nossas oficinas Que é pertinente A isso A ideia é o que? Nós fizemos Uma Uma Video-aula Da semana passada Eu coloquei Algumas práticas Em cima Do Fitwork Top Rock Né? E Power Movie Né? Então o que acontece? É Essas Essas histórias Elas vêm disso aí Da gang Da crew Né? E todos nós Fazíamos Sempre ter muitas Informações E jogavam Ali o corpo Se jogava Pra bater o rosto Pra treinar Alongar Né? Exercitar E a minha aula Da videoaula Da semana passada Falava sobre um pouco Sobre isso Né? Então o que acontece? Aqui eu vou deixar Pra vocês Porque o que acontece? A dança Urbana Ela tem Toda uma disciplina E uma cultura Principalmente O Breaking Que é Mais próximo Dos quatro elementos Da cultura Hip Hop Né? DJ, MC Graffiti E o Breaking E o Breaking B-Boy E B-Girl Ok? Então eu vou mostrar Um pouco das minhas imagens Porque Power Move É um dos Que me deu um pouco De resistência Força física E também Trabalho De Fúlido Então eu acho Que é muito importante Que vocês conseguirem Adequar E ter Uma meta Em um treino Específico Do Power Move Tá? Então eu vou colocar Alguns vídeos Meus Né? Fazendo alguns Power Move Aí Que é pertinente Aos nossos treinos O Power Move Ele pode ser Desde uma sequência Apoderada Do salto mortal Um Giros Que é Os spins Move Footwork E os sprees E a musicalidade Beleza? Do Realness 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 Uh-huh 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 How we do How we do Uh-huh 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 Do Realness How we do 98 We've all remix It ain't nothing different I don't know what the hell Niggas been sniffing Jigs still dip it Chrome on the whips in Four days off the week Finally in the kitchen O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?